Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quando um vai lutar, o outro ajuda, meu parceiro de treino, eu vou ajudar ele. Aí o trato era assim, ó, eu bato e você apanha. Aí ele ajudou? Não, é assim, porque cada um tem uma data. Então, por exemplo, assim, eu posso estar voltando do treino, de repente eu tô no meio do treinamento, não tô 100% ainda, mas não interessa. Tu tem que ajudar o teu parceiro, não interessa como é que tu tá. Ah, não, vou treinar contigo porque eu não tô bem. Não existe isso, tu vai treinar, acabou. Já aconteceu, as últimas, uma vez na academia, de o cara não querer treinar comigo porque ele sabia que ia ficar ruim pra ele. Aí ele não queria treinar comigo porque ele queria treinar só com aquele... Manual, daí a gente tem o manualzinho, eu vou contar pra vocês o manualzinho, tem o manual, né, da academia. O manual é assim, quando tu vai treinar com alguém, vai ter esparra e o cara vai... Ah, só um pouquinho, eu vou no banheiro. Todos nós, você vai no banheiro antes, então fica quietinho, nem fala. Ô, Gustavo, você tá treinando, eu quero te dar um soco com o cara boa. Boa, tu deu um soco, eu te dou um soco na tua cara e tu fala pra mim boa. Como assim, eu te dou um soco na tua cara? Tá pesando quanto? Tá pesando quanto, entendeu? Não pode. Ah, tem os macetes. Claro, não pode, aqui pode lançar o manual aqui também, o manualzinho. Não pode ter uma... A gente fala o manual do Cagalhão, mas a gente fala só o manual. Pô, não chama no manual dos nossos, entendeu? Porque às vezes, vamos treinar aqui, mas tô com uma dor no joelho. Não, não... Pá, faz duas semanas que eu não treino. Então não pode. Já tá de papo furado. Por quê? Agora eu vou dar um parêntesinho. Por que começou esse manual? Porque tava eu, Vanderlei, Babalu, o Anderson tava estando a gente na academia também, né? Babalu é pequenininho, né? Não, Babalu é dos nossos, afu. Nossa. E aí tava todo mundo na cara aqui, o Shogun também tava, e aí quando eu vi o Messi falou, vamos começar a treinar, fazer um esparrezinho aqui, mas vamos esperar o Tito Ortiz. Tito Ortiz é um americano, bom pra caramba, bom... E tava treinando com a gente, só que ele não sabia que tava todo mundo na academia esse dia, né? Deu coincidência, todo mundo foi. E aí quando eu vi o Manuel, a gente começou o Manuel justamente por isso. O Tito Ortiz me chega de mochila, com a mochila nas costas, ele olha pro tatame assim e vê aquela... Só eles, né? E o Babalu tava com uma rixa com ele. Uma selva. E o Babalu tava com uma rixazinha com ele. E calma aí, quando tem uma rixa assim, aí você vê o cara entrando na academia, o Babalu não deu um sorrisinho assim, tipo, vou pegar. Claro, mas rolou isso aí, rolou isso aí. O Babalu ficou, já botou as luvas. E aí quando viu, vamos esperar, vamos esperar. Daí o Tito Ortiz foi no banheiro se trocar, botar a roupa de treino. O banheiro era aqui. É. Dos nossos, ele passou pelo tatame, foi no banheiro e nós, pô, mas cadê o Tito Ortiz? Ô, Tito Ortiz, ô, Tito Ortiz. Nada, Tito Ortiz. E a porta, sabe aquela saída no Estados Unidos, aquela emergência exit? Era na frente do banheiro, assim. Tava uma fresta assim, ele pegou e saiu por trás. Fugiu, fugiu. Ele fugiu. Correu do treino? Correu do treino. Ele tomou uma massa. Ele sabia que ele ia tomar um pau, né? Ele sentiu, ele sentiu. E aí começou o manual do cagaleão, que é a página, o Tito Ortiz olhando pra trás, assim, como o mundo nem me viu, né? E a saída de emergência ali, ele saindo. Pô, mas é todo... Beleza. Tá uma rixa ali, mas também todo mundo é profissional. Sim. Não quer dizer que vai entrar o Tito Ortiz ali e o Babalu vai querer matar ele ali. Sim, sim, sim. Ou vai. Ou vai. Não, vai querer, mas não vai matar. Não, é que assim, não era, não é que todo mundo treinava junto. Teve alguns visitantes, o Anderson estava visitando a gente, o Anderley também de vez em quando, ele treinava com a gente, sempre foi da mesma equipe, mas foi esse dia que conheciam todo mundo junto. Aí o Tatame tava foda, aquele dia tava foda. E não era sempre, cada um, eu treinava lá, o Babalu, mas o Tito Ortiz vem quando ele vinha, o Anderley morava em Las Vegas, quando ele vinha, treinava com a gente. Então era difícil encontrar a gente. Claro, é difícil ter aquela coisa toda, aquela nata ali do MMA, sabe? Aconteceu. Mas ficou um bobo aninha nos bastidores, todo mundo olhava o Tito. Entre nós, sim. Agora fora... É que é o manual do cagalhão, entendeu? Mas a gente chama manual, só manual. Só manual. Aqui eu tenho certeza que todo mundo chama manual, depende da situação, porque às vezes eu não vou filmar isso, não sei o que. Tem o manual também, não é só na luta. Tem o manual no dia a dia. Mas o que eu mais gostei foi o cara tomou o soco e ele... É boa. Essa é a pior. Não, não, tem várias. Tem uma que tu vai assim, por exemplo, eu tô com um cara, o Vanderlei, por exemplo, me pegou no braço. Ele vai me pegar no braço e eu tenho que bater pro Vanderlei. Já aconteceu? Não. Não, não, deixa, deixa. Aí foi no meu braço e eu paro o treino, porque é treino, não pode parar. Aí eu paro, ó, Vanderlei, aí gira um pouquinho. Aí, Vanderlei, muito bom, Vanderlei, já pega o retiro do braço. Você aliviou, né? É, mas não... Você vai ensinar a posição no meio, o cara vai te pegar, aí você fala assim, não, não, puxa o braço um pouquinho pra cá, ó. Aí já é manual, né? Mas o cara tá te pegando o braço, o que tu quer ensinar o cara a te pegar se ele tá te pegando? Só que tu, no manual, na malandragem, tu deixa... Isso, boa! Entendeu? Aí tu já tira o braço, porque tá muito bom essa aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, nós tamo junto, um beijo.